Jorge Carlos Fonseca assegurou que a eleição de Jair Bolsonaro interessa a todos os membros da comunidade dos países de língua portuguesa e a ele em particular enquanto presidente em exercício da Cplp. Fonseca espera que as relações bilaterais com Cabo Verde nas mais variadas áreas possam estender-se e que a nível da Cplp haja disponibilidade, empenho e reforço da participação de todos para que a Cplp seja uma comunidade de povos e de cidadãos e que tenha uma credibilidade internacional cada vez mais forte e mais acentuada. Na mesma linha vai o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, através de uma carta, a felicitar o candidato eleito e a mostrar a disponibilidade de Cabo Verde e a engajar na construção de uma plataforma de cooperação cada vez mais sólida entre Cabo Verde e Brasil. O executivo mostrou-se igualmente o empenho de Cabo Verde em estreitar os laços de amizade, de solidariedade e de cumplicidade, quer no plano bilateral, no âmbito da Cplp ou na esfera dos entendimentos internacionais. O candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, foi eleito no domingo o presidente da República Federativa do Brasil, conquistando na segunda volta dos presidenciais 55,1% dos votos, enquanto Fernanda Haddad, do PT, não foi além dos 44,9%.